Acerca de cinco servidores de um tribunal foram feitas quatro afirmações. A terceira é falsa e as demais são verdadeiras. Então, cara, já separa. A terceira é falsa e as demais são verdadeiras. Beleza? A partir dessas afirmações, é logicamente verdadeiro o quê? Ai, meu Deus, esse problema é de quê? Esse problema a gente chama, carinhosamente, de argumento. Quando você tem os conectivos, olha os conectivos. Se então, tá? Se então, você tem os conectivos, todos eles aqui, se então, e tem o conectivo ou aqui. Toda vez que você tiver, sempre, vai ficar gravado assim, tá? Beleza? Isabel, acompanha no Instagram, e aqui a gente sempre divulga as aulas, beleza? Então, vamos lá. Se então e ou, as aulas do dia. Se então e ou. Então, vem comigo. Galera, como é que a gente vai fazer isso daqui? Olha só. Esse tipo de problema é um problema que a gente chama de argumentos, né? Mas, para resolver, galera, na técnica R, a gente usa, literalmente, a tabuada lógica. Show? Tabuada lógica, tá? Tabuada lógica, beleza? Perdão? Você usa, literalmente, a tabuada lógica. E aí, galera, a tabuada lógica, nesse caso, são dois conectivos. Você tem o C, então, que eu já falei a tabuada lógica dele, que é o quê? Vera Fischer é falsa, e tem o coletivo O, tabuada lógica dele, tudo F da F, eu falei anteriormente. Depois, quando acabar, você volta e dá uma olhada. Galera, nesse tipo de questão, você tem que começar por algum lugar. Como ele deu aqui, que esse C, então, é falso, você vai começar por aqui. Por quê? O C, então, para ser falso, só rola quando tem a Vera Fischer. Então, Janice é desembargadora, é verdadeiro, e Ivo é prometor, é falso. Agora, eu quero a atenção de vocês, para de fazer o que você está fazendo, olha para cá, vem construindo comigo. Ó, porque eu comecei daqui, porque aqui é falso, e eu tenho o C, então. E o C, então, para ser falso, só tem um caso, Vera Fischer é falso. Beleza? Então, é V e F. Aí, eu vou distribuir, vou procurar onde tem Janice é desembargadora. Tem Janice é desembargadora em algum lugar a mais? Não. Então, eu vou procurar onde tem Ivo é promotor. Ivo é promotor é falso. Aqui está escrito Ivo é promotor. Olha o coletivo que está ali. O coletivo que está aqui é o OU, e o resultado dele é verdadeiro. Família, família, vou falar uma coisa para vocês, tá? Vou falar uma coisa para vocês, família. O OU, o resultado é verdadeiro. Como é que é tabuada a lógica do OU? Tudo F dá F. Cara, se o resultado é verdadeiro, você não pode ter tudo F. Então, se Ivo é promotor é falso, Humberto é juiz é verdadeiro. Verdadeiro. Por quê? Porque se aqui for falso, vai ter tudo F, vai trocar o resultado. Isso não pode, porque o resultado eu já sei que ele é verdadeiro. Beleza? Então, eu consigo encontrar que Humberto é juiz. Beleza? Agora, vamos procurar onde tem Humberto é juiz. Humberto é juiz está aqui. Humberto é juiz é verdadeiro. Agora, respira, porque trocou o conectivo. Trocou o coletivo, troca a tabuada. Então, Humberto é juiz, verdadeiro. Qual o coletivo que está aqui? É o sentão e o resultado dele é verdadeiro. Cara, o sentão, para dar verdadeiro, só não pode ter a Vera Fischer. Então, se aqui na frente está verdadeiro, atrás, obrigatoriamente, tem que ser verdadeiro. Por quê? Porque se for falso, olha aqui, se for falso, vai ter a Vera Fischer. E a Vera Fischer, ela é falsa. Então, não pode, tá bom? Então, aqui, Jerusa não é escrevente, obrigatoriamente, é verdadeiro. Beleza? E aí, achei mais um. Jerusa não é escrevente, é verdadeiro. Jerusa é escrevente, isso é falso. Trocou, né? Negação. E agora, sentão, galera, sentão verdadeiro. Sentão verdadeiro, como é que é? A Vera Fischer é falsa. Não pode ter a Vera Fischer. Então, se Jerusa é escrevente, é falso. Fabiano é técnica judiciária, também é falso. Beleza? Show de bola. Aí, por isso que eu falei para vocês, pararem de fazer o que estão fazendo e virem comigo. Por quê? A gente precisa construir. E olha só, prova do TJ de São Paulo, no mínimo duas dessas. Se cair em uma, agradece. Porque são, no mínimo, duas dessas. Então, se liga. Tem que aprender esses argumentos. Tá legal? Então, vamos lá. Aqui, ó. Agora, vamos ver a resposta. Resposta. Fabiana não é técnica judiciária. Fabiana é técnica judiciária, é falso. Fabiana não é técnica judiciária, isso é verdadeiro. Acabou. Verdadeiro, letra A. Zero trauma. Show de bola? Nosso curso que vai te ajudar é esse aqui. É exatamente esse curso que a Vívia comprou. A Vívia falou, ó. Peguei. Olha o que a Vívia falou, ó. Professor, eu comprei o curso e vocês estão amando. Obrigado. Antes, tinha medo da matemática e do raciocínio lógico. Agora, amando essas matérias. E ela comprou esse curso. Matemática e raciocínio lógico português. Que é o nosso dobradinha. E ela está falando aqui para vocês que pode ir sem medo, galera. Eles são feras. Então, olha só. O módulo, o nosso curso dobradinha, você vai ter matemática, raciocínio lógico e português. 40% da prova está aqui dentro. Porque, ao total, são 16 de matemática e raciocínio lógico juntos, mais 24 de português. Então, você vai ter 40. E o que você vai ter? Ah, eu não tenho base. Não tem problema, cara. A gente vai te dar toda a base que você precisa usando o nosso método. Por quê? Primeiro, você vai ter um curso de matemática básica. Depois, só depois do curso de matemática básica, você vai para o curso de matemática específico para o TJ de São Paulo. E tem o curso de raciocínio lógico para o TJ de São Paulo. E o curso de português para o TJ de São Paulo. Ah, se eu tiver dúvida, você tem o suporte ao aluno para tirar dúvida de aula e questões. Fica abaixo de cada aula. E nós preparamos seis bônus para vocês. O bônus 1 é um CTP VUNESP, que é um centro de treinamento de prova. A gente corrige prova na íntegra. O bônus 2 é um SEXI VUNESP de matemática e raciocínio lógico. O que é SEXI? Curso de exercício. Ou seja, isso daí são cursos de exercício. Só para você ter ideia, nesses dois cursos aqui, nós resolvemos mais de 500 questões em vídeo com vocês. Fora as que tem no cu, nas aulas de teoria e exercício. Além disso, você vai ter 14 simulados focados na VUNESP. E um CTP e um curso de exercício de VUNESP. Curso CTP, resolvendo prova na íntegra. Curso de exercícios, separado por assunto de VUNESP. E a cereja do bolo. Ah, será que dá tempo para eu ir do zero ao avançado? Dá. Um cronograma onde você tem todo o conteúdo de matemática em apenas sete semanas. Todo o conteúdo de matemática dentro do nosso cronograma em apenas sete semanas. E além disso, nós estamos gravando um curso intensivo para o TJ de São Paulo. Que você vai ter acesso também. Ah, como é que eu vou saber? Entra, comece estudando dentro desse cronograma. E aí quando o curso estiver pronto, o intensivo a gente vai botar e vai falar. Vai ter um vídeo da gente falando. Segue, se você quer ir no curso intensivo, reta final, vai por aqui, segue. Beleza? E ainda vamos atualizar mais ainda o curso de exercícios da VUNESP, preparado por assuntos. Então é isso. Esse é o curso que vai fazer você chegar lá. Beleza? Ah, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento. Mas se você fosse comprar tudo isso aqui separadamente. Ah, só quero português. Só quero matemática. Só quero raciocínio lógico. Não quero. Não quero curso de exercícios. Não quero. Só quero isso. Só quero aquilo. Se você fosse comprar tudo isso separadamente, o seu investimento seria de R$ 2,547. Meu Deus, ó, cara, primeiro salário eu já pagaria. Mas, cara, eu sei como é a vida de concurseiro. Eu vou te dar um descontão. De R$ 2,547 você não vai pagar isso. Você vai pagar apenas R$ 12,40 e R$ 98 no cartão de crédito. Você pode parcelar em 12 vezes. R$ 12,40 e R$ 98 no cartão de crédito. Para destravar. E se você pagar à vista, tem mais descontinho. À vista é R$ 3,97. Ou seja, à vista é o preço só de um curso. Só do curso de matemática. Você vai ter tudo isso aqui pelo preço só de um curso. Beleza? Você vai ter quatro cursos pelo preço de um. Pelo preço de um. Então, à vista é R$ 3,97. Quatro cursos pelo preço de um. R$ 3,97. À vista, R$ 3,97. À vista você pode pagar no Pix. No cartão de crédito. É só botar uma vez lá. E no boleto. Eu não recomendo comprar pelo boleto. Por quê? Cara, se você vai comprar pelo boleto, você tem o dinheiro já. Já paga no Pix. Por quê? O Pix libera na hora. Você paga, foi aprovado. Libera, chega mensagem no seu e-mail. Com o seu acesso, com tudo. E paga na hora, você já consegue estudar. Agora, boleto. Você vai ter que imprimir o boleto. Vai ter que pagar o boleto. Vai ter que esperar até 72 horas outras para começar a estudar. Quando no Pix, você já resolve. Então, olha só. O link, a Sueli está colocando no chat. E se você está vendo a gravação, o link está aqui embaixo. Já clica e eu te vejo nas aulas do curso para você detonar. O cronograma das aulas é diário? Sim, Marcele. Como é que funciona o cronograma? Você vai ter lá o dia 1. Comprou o curso? Não é por data. Nem dia da semana. É por dia. Comprei o curso hoje. Vou começar a estudar hoje. Dia 1. Você vai ver. Dia 1. O que eu tenho que estudar? Está lá as aulas que você tem que estudar. Você vai no curso e estuda. Dia 2. Quais aulas eu tenho que estudar? Você vai e estuda. E ao final revisa. E dentro do curso a gente vai falando isso. Dia 3. Faz. Dia 4. Faz. Dia 5. Não tem segunda, terça? Tem o dia. Ah, meu dia 1 de estudo é esse. Então, eu vou estudar isso. Vou estudar isso. Vou estudar isso. Tudo para você sair do zero e gabaritar. A gente sempre... Para você ter ideia. A gente já botou o curso de raciocínio lógico na frente. Você vai. Faz o curso de raciocínio lógico. Já faz o curso de raciocínio lógico. E mata ele em duas semanas, se não me engano, raciocínio lógico. O raciocínio lógico já mata em duas semanas. Por quê? É onde tem a maior quantidade de questões. Você precisa ter mais tempo para revisar. Depois vai para a matemática. Então é isso. Galera, está aí. O link do curso está aí. Eu te vejo nas aulas do curso. Show de bola? Eu te vejo nas aulas do curso.